A imagem foi gravada por uma câmera de segurança. Os homens que parecem só bater papo na calçada são policiais civis prontos para prender um assaltante, que eles sabem, tá armado. Quando a moto se aproxima, eles dão um bote. A emboscada não dá chance de reação ao bandido, que é colocado no chão, rendido e preso. Veja de novo o momento exato da prisão. Repare agora na roupa do criminoso e veja esta outra imagem. O mesmo bandido ataca uma jovem, mas a moça foge com medo. A vítima é uma adolescente de 17 anos que saiu de casa para almoçar e tirou o celular do bolso para ligar para a mãe, o que chamou a atenção do assaltante. Assim que eu desliguei a ligação com a minha mãe, eu seguraria o celular na mão para poder bloquear a tela e colocar na cintura. Nisso ele me abordou por trás e já me falou, passa o celular. Ele aponta a arma para a minha perna e falou, passa o celular ou eu vou dar um tiro em você. Apesar de ter conseguido escapar, a menina ficou desesperada. Comecei a me tremer, não tinha reação nenhuma. E foi uma hora que meu coração parou assim e falou, não sei o que vai ser de mim agora. A adolescente ainda tomou uma bronca da mãe por ter reagido ao assalto. O erro dela é ter corrido, né? Se tivesse entregado o celular, mais outro celular do que a vida, né? René Gonçalves dos Anjos, de 38 anos, foi preso e confessou mais de 10 assaltos parecidos na mesma região, em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Os ataques começaram no fim de abril e foram quase diários na primeira semana de maio. Esta mulher foi uma das vítimas. Eu estava com o telefone que eu estava pedindo um Uber e falou, me dá teu celular. Vai o celular e eu fico aqui, porque eu fiquei com medo, né? Os policiais do 5º DP de São Bernardo do Campo fizeram um levantamento de boletins de ocorrência de casos parecidos. Conseguiram mapear a área de atuação do criminoso e montaram uma emboscada para ele. Era sempre um rapaz com uma jaqueta branca na frente, escura atrás, com um revólver preto e uma moto preta. E também todas as vítimas mulheres e o horário dos crimes, sempre à tarde, entre 1 e 4 horas. No momento da prisão, Renan estava com a mesma roupa, capacete e com a arma, um revólver calibre .38 falso. O ladrão teve a prisão temporária de 5 dias decretada pela justiça e vai responder por vários assaltos cometidos. Ele já confessou mais de 10 crimes, correto? Nós acreditamos que sejam até mais. Olha, o pior de tudo, me deu um arrepio aqui, que a moça correu o risco de morte ali. Põe na tela grande. O momento em que o bandido chega, ela sai correndo. Olha, para ele atirar nas costas dela, não dura nada, olha. Saiu correndo, não faça isso, entrega o celular. É que às vezes é a única coisa que a pessoa tem e, meu Deus do céu. Primeiro, não usa... Eu sei que você tem o direito de ir e vir e fazer o que você quiser, mas não é bom negócio você ficar usando o celular na rua. Ela levou uma sorte que ele não deu tiro. Se é outro bandido pior do que esse aí, será que tem bandido pior ou melhor? Tem, como tudo, tem raça ruim. Ela saiu correndo, cara. Se o bandido é desse bandido que a gente conhece, tinha metido fogo nela, hein?